O anúncio espalhado pela cidade exibe fotos de mulheres seminuas em poses sensuais. A apresentação das tais modelos internacionais, como são anunciadas, está prevista para acontecer durante a reabertura da casa de shows Copacabana Bar, que fica no bairro de Seu, na zona sudeste de Teresina. O local foi interditado no ano de 2012 durante a Operação Aspásia da Polícia Federal, onde 14 pessoas foram presas, acusadas de favorecer a prática da prostituição e o tráfico interno de pessoas. Um dos detidos, na época, foi o empresário Carlos Alberto da Silva, dono do Copacabana Bar. Ele é acusado também pelo crime de formação de quadrilha. Para o Ministério Público, o funcionamento da casa de shows Copacabana, enquanto estabelecimento comercial, é algo considerado dentro da lei. Mas, se ficar comprovado qualquer desvio no funcionamento ou atividades ligadas à prostituição, por exemplo, o local pode vir a ser interditado novamente. O nosso papel é esse, é de fiscalizar. É um papel que nós temos com a própria sociedade. Então, jamais, se essa casa de show voltar a funcionar nas mesmas condições de antes, com exploração sexual infantil juvenil, que às vezes, se houver um desvio realmente de conduta, obviamente nós vamos fazer o nosso papel. Sobre o processo de julgamento dos presos, o juiz da sétima vara criminal diz que a justiça aguarda a apresentação do último réu, que ainda não apresentou defesa. Se trata de uma ação complexa, com 14 réus, que todos foram citados, à exceção de um deles. E, por conta disso, gerou um atraso no andamento do processo. Mas nós estamos diligenciando para encontrá-lo ou citá-lo por edital. Ou, em última hipótese, desmembrar o processo com relação a ele, para que a ação penal com os demais réus tenha seguimento. Tentamos contato com o dono da casa de shows, mas ninguém foi encontrado para falar sobre a reabertura do local.